Produção em massa da incrível canja de galinha coreana. Gente, com tudo a respeito, o que esse galo tá cuspindo água pro alto, hein? Olha só, vou falar um negócio pra vocês. Eu sou fã de canjinha de galinha. Adoro. Estamos aqui na Praça do Galo. Ih! Ih! Ah, que isso, cara. Mostrando todo o processo. Tá maluco, cara? Que porra é essa? Tá expondo... Gente do céu! Mostrou a galinha que vai morrer, cara. Que absurdo. A vida é assim, né, irmão? Tá puto? Tudo que tu come é morto. Ou tu vira vegano ou tô hipócrita. Se tu fica com dó, vira vegano, irmão. Igual o Beltrão. Beltrão virou vegano. Não, eu acho justíssimo ficar com pena mesmo. Dá mó pena do caralho do animal, pô. Não tem jeito, pô. Até porque, pô, sem sacanagem. Pegar uma galinha dessa aí e começar, pô. Chegar a galinha e falar... Ué, a galinha, pô, o caralho faz um carinho na galinha. Pô, chega a galinha, pô. Assiste um jogo de futebol com a galinha. A galinha fica na tua sala. A galinha é um animal, porra, que dá pra domesticar. É um animal simpático, tá ligado? Não é um animal merda. Tipo assim, porra, foda. Tipo uma vaca. A vaca, ela dá pra ser um animal pet. Ela dá pra chegar perto de você... Tem vídeo de, porra, tem vídeo de vaca deitando no colo, né? Do fazendeiro. E com cachorro, porra. Só que uma vaca, tá ligado? E, porra, aí você pensa... Porra, a vaquinha morreu pra comer esse bife, tá ligado? Dá uma dó, tá ligado? Dá uma dó, de fato. Não tem jeito. Cara, tinha um maluco que assistiu a E-Games. Que ele tinha uma galinha de estimação, porra. E toda noite ele postava foto da hashtag do E-Games. Assistindo o programa com a galinha, porra. Galinha no colo, porra. Dormindo no colo dele, filho. Bizarro. Pô, olha o vídeo, cara. Olha isso aqui. Pô, desculpa, gente. Pô, é lindo. Pô, muito bonito, cara. É bonito demais, porra. Tá ligado? Pô, dá uma dó do caralho, cara. Dá uma dó do caralho. É foda, cara. É porque a gente é hipócrita mesmo. Pô, tá machucando o chiclete ali, fudido, mano. É foda. É duro. Canjinha de galinha. Mas é bom, a carne é boa, pô. Como é carne, é bom. É inecável. Não tem o que fazer. Eu tinha três galinhas de estimação. Um dia elas sumiram. E minha mãe fez um ensopado da hora. Tava no grau. Só fui descobrir depois que eram elas. Ah, tu matou a culpa. Caralho. Meteu o gelo. Galinha ali, ó. Todos os certificados. Galinha por galinha. Já vai colocando ali no... Pra lavar. Ó. Pegando a filha de novo, ó. Pegando mais galinha. Galinha em cima da galinha. A folga deu errado, né? Pegaram todas, ó. Pelo vídeo. Ó lá. Vai jogando. Vai lavando. Vai passando pelo cuidado. Doidão, uma saricada na galinha. Que porra é essa, doidão? É pra que essa porra? É pra queimar o que? Pena? Que raiz de pena que sobrou? É só que eu tô ganhando. Pra secar. Vamos aqui. Beleza. Olha, é um processo do caralho, viu? Porra. Colocou já. Colocou já na panela, ó. E fecha a panca. Olha lá. Olha lá. Esse caldinho já vai evitar... No grau. Um pouquinho mais queijo. Temperinho, né? Caralho lá. Os caras estão automáticos. Tem até uma castanha ali dentro. Não tem uma castanha? Que porra é essa? Castanha? Gengibre? Caldinho. 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 Ela deve vender sopa pra caralho. O que é isso? E vai rodando, e vai rodando, e vai ganhando. Caralho, mais arroz, cara. Pô, eles botam arroz em tudo, hein, cara. Tudo é que na canja tem que ser. Eu vou ser sincero, eu prefiro canja de macarrão do que de arroz. Não sei qual é a preferência da galera. Você que tá no YouTube pode comentar, a galera do chat pode falar agora. Tem um macarrãozinho que parece um arroz que eu acho do caralho. Do caralho, do caralho. Muito foda. Macarrãozinho é muito... Macarrão é melhor que arroz. Macarrão é melhor que arroz, ponto, na minha opinião. Mas o arrozinho tem muito valor também. E tem canja com macarrão e arroz. Aqui em casa a gente faz canja com macarrão, batata. Às vezes tem cenoura. Como é que é o... Aqui, ó. Cadê o produto? É o Rizzone. Aqui, ó. Esse... Porra, alto pra caralho. É esse aqui, ó. Esse macarrãozete aqui, ó. Puta que pariu. Que parece um arroz, mas não é um arroz. É um macarrão, tá ligado? Puta que pariu. É muito forte esse aqui. Muito forte, pô. Tá maluco, filho. Que delícia. Um Rizzone. Um macarrão. Pode ter. Mas lá eles usam arroz mesmo. Mas esse arrozinho também, porra. Arroz bolinha, né? Ah, o barulho é por causa da pressão, mano. Olha lá. É uma barulheira mesmo, meu chato. Pelo amor de Deus. Muito trabalhando com barulho. Panela de pressão. Se essa panela fosse da Indy, aí tava todo mundo com nojinho. Agora todo mundo acha maneiro. Chegou a área da confusão. Olha lá. Pelo amor de Deus, gente. O que vocês vão fazer com a porra da canja, caralho? Ah, não. É a canja coreana, né? Não é a minha canja. Então, tudo bem. Isso aí já é um pouco de confusão. Isso aí não. Isso aí não. O que é isso? Cenoura, cebola. Pedaço de treco. Melancia. Beringela. Pô, gente. Por favor, gente. Olha a canja. Vamos respeitar a canja, gente. A galinha lá do link do vídeo morrer pra isso, gente. Não faz isso não. Por favor, gente. O que é isso? Pelo amor de Deus. O que é isso? O que é isso, gente? Repolho, meu Deus. É isso? Isso não é repolho, não, cara. É Endro. Isso é Endro? O que é isso, gente? O que é isso, cara? Chegou, ó. Chegou. Toma aqui pra quem pediu. Essa aqui é a entrada. Ó, olha as entradinhas. E vem a canja. Olha a canja lá. Abriu, tirou da pressão. Ó, vem tirando a pressão ao vivo, hein. Eu tenho medo da parada de pressão explodir na minha cara. É uma piada. Fervendo. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, gente. Não foi isso que eu pedi, não, cara. Pedi a canja de galinha e saiu dois mariscos ali. O que é isso, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, meu Deus. Tá colocando tudo numa bacia, num pote de... Porra. Hum... Vi um miudinho ali que eu gostei, tá? Olha os mariscos aqui, gente. Que confusão é essa, meu povo? O meu povo coreano. Nossa, mas a carne tá soltando do osso, hein. Eita, que pariu. Tá soltando a porra toda lá. Mas assim, dessa maneira, gente? Não sei se eu rir ou se eu choro. Uma grande... Uma grande dúvida agora se abateu sobre a minha pessoa. Ah, tem valor. Tem valor esse frango. Olha o caldinho, ó. Um pouquinho acinzentado demais pro meu gosto. Um pouquinho acinzentado demais. É? Aí já colocou aí um pedaço de negócio. Não, não ficou chamativo, não. Tá. Aqui já tem o início de uma canja... Aqui já tem o início de uma canja promissora. Ó. Senti valor ali, tanto na cenoura quanto na batata. Senti muito valor. Tô colocando uma fralda ali dentro. Não sei por que motivo. Dá pro frango o quê? Não sei urinar. O que que tá acontecendo? Vai fazer uma franga no vapor. Colocou a cebola. Colocou o cogumelo. Cogumelo do tamanho de uma prancha de skate da Raíssa Leal. Cenoura, batata. Vai pegar e vai botar no vapor, ó. No subide. Vai fazer um subide. Colocou aqui. E vai também botar... Alguém processa esse restaurante, pelo amor de Deus. Ó. Tá lá. Na pressão. Isso aí é pra você fazer na tua casa, né? Entendi. É o kit... É o kit canja, né? Acabar. Bué, essa porra vende que nem água, tá? Será que existe essa porra no Brasil, caralho? Kit canja? Frango pra caralho que vem. O kit come? Caralho, o kit canja é mesmo, doidão. Olha lá. E o frango inteirão. Inteirudo. Morudo. Moleque, dê aí a dica no chat, ó. Can já. Tá ligado? Bota can já. Já. O já de já. Tá ligado, 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 tá ligado.